Qualquer um que sofra de quaisquer das doenças do ego, deveria tentar uma dose de iluminação. A cura é permanente. À medida que há vários métodos que podem ser seguidos, antes de começar a segui-los, antes de começar qualquer um deles, um praticante deve possuir quatro requisitos básicos. Ele ou ela devem 1. Compreender a lei da causalidade. 2. Aceitar as regras de disciplina. 3. Manter uma inabalável fé na existência da natureza de Buda. 4. Estar determinados a ser bem-sucedidos em qualquer método que escolham. Caros amigos, não há substituto para a determinação. A iluminação é um assunto sério. Nunca pode ser atingida com uma atitude casual ou relaxada. Você deve estar determinado a ser bem-sucedido e deve ser firme em sua determinação. Se tivermos um tempo insuficiente para meditar, porque estamos muito ocupados com clubes, hobbies ou esportes, deveríamos cortar essas atividades. 4. É preciso um esforço consciente para ganhar a tranquilidade e zen. 5. Este é o caminho da iluminação. Sobre a disciplina, eu direi a vocês, sinceramente, que não há progresso espiritual sem a moralidade e sem o cumprimento do dever religioso. 6. A disciplina é a fundação sobre a qual a iluminação repousa. 7. A disciplina regula o nosso comportamento e o torna imutável. 7. Perseverança se torna estabilidade. E é isto que produz a sabedoria. Caros amigos, apesar de muitos benefícios poderem ser adquiridos pelos nossos esforços, a meditação é um esforço espiritual, não um regime terapêutico. Não praticamos para combater ou tratar distúrbios psicológicos ou nos ajudar a lidar com as frustrações do ego. Meditamos para transcender a consciência do ego e compreender a nossa natureza de Buda. 8. Nossa intenção é entrar no nirvana e não tornar a vida no samsara mais tolerável. 9. Esta instrução pode ser um pouco confusa. 10. Eu sei. 10. Muitas das pessoas pensam que estão meditando quando atingem um estado pacífico e quieto. 11. Elas esperam e anseiam pela prática porque desfrutam, por mais ou menos uma hora, da paz e da quietude que a meditação lhes dá. 11. Mas o quietismo não é meditação. 11. Encurralar um cavalo selvagem não é domá-lo ou torná-lo dócil às rédeas. 12. Ele pode descansar por um momento e parecer tranquilo. 13. Ele pode até começar a galopar. 14. Mas quando o portão é aberto, escapará tão selvagem quanto era antes. 15. Além da prática da meditação, está a atitude. 15. Um iniciante deve aprender a cultivar o que é chamado o porte de uma pessoa prestes a morrer. 16. É saber o que é importante e o que não é e de aceitar e perdoar. 17. Quem já esteve ao lado de uma pessoa prestes a morrer vai entender esse porte. 18. O que a pessoa faria se alguém o insultasse? 19. Nada. 20. O que faria se alguém o atingisse? 20. Nada. 21. Enquanto estivesse ali, planejaria se tornar famoso ou rico? 21. Não. 22. Se alguém que um dia o ofendeu pedisse perdão, ele não daria? 22. Claro que sim. 23. Uma pessoa à beira da morte conhece a inutilidade da inimizade. 23. O ódio é sempre um sentimento tão infeliz. 24. Quem deseja morrer sentindo ódio em seu coração? 25. Ninguém. 26. Os moribundos buscam amor e paz. 26. Caros amigos, destruam os velhos apegos. 26. Todos os dias em nossas interações devemos agir para aprimorar nosso objetivo de iluminação e autoconsciência. 27. Se tivermos colegas cuja companhia nos leva facilmente ao erro, deveríamos evitar o contato com tais colegas. 28. Dissolvam as autoimagens orgulhosas e os relacionamentos especiais. 29. E ao contrário, criem alternativas humildes e genéricas. 29. Não tenha a necessidade de amigos. 30. Procurem meramente ser alguém que é amigável. 31. Alguém que respeita a todos e trata a todos com bondade e consideração. 31. Uma vez que nos desapegamos dos relacionamentos emocionais específicos e estendemos a nós mesmos para toda a humanidade, 31. Uma nova força de caráter começa a emergir. 32. Caros amigos, não deveríamos permitir que um dia se passasse sem refletir sobre nossa conduta. 33. Devemos permanecer vigilantes às causas e efeitos de todas as nossas ações. 34. De acordo com a sabedoria antiga, o ladrão sente porque está sendo enforcado, mas não porque é um ladrão. 35. Se antes de cometermos qualquer ato, examinarmos a sua ética e seus resultados possíveis, nunca teremos que nos preocupar com a forca. 36. Regressa diretamente à casa, a tua própria natureza de Buda. 36. Deixe a bagagem para trás, apegos a todas as coisas a que estamos tão afincadamente agarrados. 37. Observando os teus pensamentos, senta-te quieto. 38. Observa-te mentalmente. 39. Observa o que acontece. 40. Onde começa o pensamento. 41. Ao descobrir a mente de Buda, tudo muda. 41. Não seguindo mais o rio do nascer e morrer, há apenas a eternidade. 42. Não seguindo mais o rio do nascer e morrer, há apenas a eternidade. 42. Não é preciso perseguir de um lado para o outro como as ondas. 42. A mesma água que vem, é a água que vai. 43. Não faz sentido virar-se para achar a água, quando ela flui ao teu redor em todas as direções. 43. O coração do Buda e as pessoas do mundo. 44. Onde está a diferença? 45. Permanecendo em completo desapeio. 46. Sem objeto! 46. Apenas paz! 47. Paz! Paz.